A proposta de emenda constitucional que pode privatizar algumas áreas à beira-mar tomou debate nas redes sociais na última semana. A APEC foi criada com o argumento de legalizar as áreas da União que já estão sob o domínio de pessoas e empresas. Mas isso pode ir além e criar um problema ambiental e social em todo o litoral brasileiro. A polêmica da APEC das praias saiu do Planalto Central, cruzou o Brasil até chegar na areia. Porque a praia é pública, né? É de um bem público. Isso é para favorecer pequenos grupos por conta de dinheiro. Hoje, a União detém 17% dos terrenos e imóveis construídos numa faixa de cerca de 30 metros a partir do mar. A proposta prevê a transferência integral desses terrenos de marinha aos atuais ocupantes. Os parlamentares defendem que a proposta vai ajudar o desenvolvimento econômico dessas regiões e aumentar a arrecadação do governo federal, que no ano passado recolheu mais de um bilhão de reais de taxas de 564 mil imóveis nessas áreas. O que muda efetivamente é essa diminuição do risco do investimento econômico. Então, os grandes privilegiados são essas pessoas que agora vão poder fazer investimentos muito maiores do que fariam numa situação atual de que a propriedade não seria delas. Os chamados terrenos de marinha não têm nada a ver com as Forças Armadas. Foram estabelecidos a partir da maré máxima medida em 1831, uma faixa de segurança ao longo de toda a costa brasileira, que com o correr dos anos nas cidades, virou espaço ocupado por prédios luxuosos de frente para o mar. Os terrenos de marinha são lugares muito ricos quando o assunto é biodiversidade, onde estão ou deveriam estar áreas importantes para a renovação da vida, como mangues, restingas, fragmentos de Mata Atlântica. A proposta de emenda constitucional não altera a legislação ambiental, mas pode causar prejuízos à natureza e agravar ainda mais as mudanças climáticas. A gente está num momento que a gente deveria estar olhando para essa instituição chamada Terrenos de Marinha para funcionar como um amortecimento aos impactos das mudanças do clima. Um amortecimento aos impactos antrópicos que a gente já realiza em vários lugares no nosso litoral, no nosso oceano e no nosso ambiente, no nosso meio ambiente de uma forma mais geral. A PEC não muda nada na faixa de areia, que ainda será pública, pertencente à União. Mas o acesso pode ser dificultado, como já acontece hoje nas praias com condomínios fechados e hotéis à beira-mar. Então, quando a gente fala de privatizar o litoral, de privatizar a praia, na verdade, a gente está impedindo o acesso à praia. Você vai precisar pedir autorização para você passar em algumas áreas, você vai precisar passar por pequenas estradinhas, você não vai ter mais esse acesso livre que a gente vê hoje no litoral. A proposta já foi aprovada na Câmara em 2022 e agora está no Senado, ainda sem data para ser votada. Lamentável a gente ter que discutir isso agora com o que a gente vê de desastre climático do Rio Grande do Sul. Claramente, a gente tem um problema entre águas e edificações. E quando a gente viabiliza a propriedade integralmente privada dessas regiões, a gente, pelo menos juridicamente, ajuda ou proporciona que aconteça maior edificação e não menor edificação. Sendo que a gente tinha que se preocupar exatamente em fazer o contrário.